Alô? Conseguem-me ouvir? Eu não acredito! Temos o Wi-Fi a 110 metros de profundidade. Está aqui a acontecer algo que eu achei que não era possível, sinceramente. Impossível teres boa net? Não há impossíveis para nós. Adera ao Wi-Fi Total e experimente em casa uma net instalada por profissionais. Nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri